Veni só na guitarra Presentar a minha banda a vocês Rafael no contrabaixo Se marcar na safona fica legal Cebolinha Samponeiro Geovane Samponeiro Avisar que o garoto eu vi que tá só começando Presentar no meio do vento minha banda a todos vocês Vestiu no teclado Vê no saco, meu compadre Nelson Na palma da mão Quero ver todo mundo sair do chão no três Um, dois, um, dois, três É só botar, vale mais, e botar lá É só botar, vale mais E botar lá É só botar nada mais E botar lá É só pedir pra parar Quem gostou faz barulho aí Agradecer a presença de cada um nessa tarde maravilhosa Avisar que essa festa já tá só começando Agradecer ao Safadão, camarada de shows, Luan Promoções, Renan Nóbrega, Alfirmo E toda essa rapaziada linda que veio curtir essa festa, velho Quem tá feliz faz barulho aí Se você tem um sonho Eu tenho Deus, deixe ele produzir Quem bandeira linda dá forra Quem levantou a bandeira de pé não vou cair atrás Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai poder pro mar Eu vou te deixar pra namorar Você vai dizer que vai pensar mais do que vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sempre mais do que vai ser a minha vida E sem amor adigo pra esquecer Você pode viver Que tudo vai dar certo Mas você já vai mais do que vai ser a minha vida Eu ja vou te deixar para mim Eu já vou te deixar prazer Muito eher correr Bom, ó suddenly попыт amor Vou vou te derrubar A abelhinha vai fazer o mel Estrela da água vai cruzar no céu O vento certo vai soprar no mar Pode crer Em nome de Jesus vai Eu, mano, eu Sou pensador, sonhador Pois Jesus é Deus nosso, Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Rapaziada de São Paulo Toda a galera nordestina que tá nessa festa Essa festa linda Muito obrigado pela frente de cada um Se você tem um sonho Confia em Deus Deixa ele conduzir Que tudo vai nascer Muito obrigado, velho Falar de amor São dos corações Esconde o sentimento Virando um sorriso Não quero seu amor Me dê só um momento É disso que eu preciso Me dê só um momento Me dê só Pela esse jeito que tem dentro do seu coração Meu bem Só Meu bem Só Só Liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só Liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Os corações apaixonados pra dançar colado Isso é Isso é Ferrada de madeiro Essa música eu fiz pra uma mulher bandida É uma mulher quando é bandida Começa a mexer com o homem Tu é bandida? Mais uma Começa a mexer com o homem só pelo olhar E o homem começa a achar Bom tudo que ela faz Pra nós tudo tá certo Nem assim não? Por muita pretensão Nós dois se o colchão Bagunça esse banqueiro com o seu olhar castanho É uma alucinação Se faz eu acho bom Até parece que eu tô vivendo um sonho É só Que quebra esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem Só Liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Oi Só Só Liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Até parece que eu tô vivendo um sonho Aqui, garota, vive Alberto Laiá, laiá, laiá Isso é Ferrada de madeiro Quem aqui já deu amor a quem não tem valor nenhum Eu fui dar amor a quem não tem valor, por isso eu tô nessa situação Fui dar amor a quem não tem valor, por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar, devendo sem parar Escuta aí garçom, aumenta mais o som, que essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar, devendo sem parar Me mando pra ela voltar Escuta aí garçom, aumenta mais o som, que essa moda me faz lembrar Quero lá de trás Um abraço Eu falei de amor, você não entendeu Eu fui dar amor a quem não tem valor, por isso eu tô nessa situação Cuidar o amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Escuta aí, garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Escuta aí, garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Que no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar Que no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar É Orlando! Tchau! Isso é pra gala, bebendo Alô, Deus, vai, amigos Pode assim, vai lançar, vai lançar Isso é pra gala, bebendo Agora eu vou cantar pra quem tá solteiro Quem tá solteiro aí A sua amiga veio me falar Logo depois Que você veio aqui, sábado Chegue no aniversário Sobre nós, Deus, pois Que o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama Dove e até lá, na vida dele Me acolhe É que com ele você tenta comigo Você chega e tá com saudade Sai do chão, vai! E deixa a marca É que com ele você tenta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe com o baqueiro Até o tapete diferente Deixa a marca na sua onda Mãozinha em cima do clima do lado Isso é pegada de baqueiro Balançar, balançar E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era A minha cama dove e até lá, na vida dele Me acolhe É que com ele você tenta Com ele você chega e tá com saudade Sai do chão, vai! Mãozinha em cima do clima 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 do chão do clima 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 do cl É o balé Vaiá, vaiá, vaiá Cala o topo do pê Onde é que cê tá? Vaiá, vaiá, vaiá Vaiá, vaiá Vaiá, vaiá Vaiá, vaiá Vaiá, vaiá Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Mãozinha em cima Vai, 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 vai Tô nada sem menina Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Ai, quando lembrar da gente gostar De nada louca Foi Tô nada sem menina A pegada de vaqueiro é quem te deixa louca Obrigado, Alô, topo do pê Ah, vaiá, vaiá Cê tá de trás, ó Tamo junto Onde é que cê tá? Cê vai, ó lá A CIDADE NO BRASIL